Bruninho Beat solta o som Fazendo as novinha delirar Bumbum girar, bumbum girar Bumbum girar, bumbum Bumbum girar, separar Bumbum girar, bumbum girar, separar Bumbum girar, bumbum Bumbum girar, separar É assim ó, vários homens Pombas, Bumbas Vários homens Pica terrorista Tapa na cara lá, diz que agüenta Tabou na cara lá diz que aguenta Agacha, senta Toma, capinha na venta Agacha, senta Toma capinha na venta Tabou na cara lá diz que aguenta Agacha, senta Toma capinha na venta Agacha, senta Toma capinha na venta Já que é pique de favela Bruno e o Beat vai te falar Já que é pique de favela, Bruninho Beat vai falar Chama, chama as amigo, o combate vai começar Vai começar, exclusiva hein Empina a bunda, mexe a bunda, joga a bunda pro ar Empina a bunda, mexe a bunda, joga a bunda pro ar Uê nesse pique, tu balança, só quando o gravisto Só quando, só quando, só quando o gravisto Quem é essa mina de vestido curto, que quando chega causa zum 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 Mas é no caso Joga, joga, joga o bumbum, joga, joga o bumbum Joga, joga o bumbum, joga, joga, joga o bumbum E pro Bruninho ela joga o bumbum E pro Bruninho ela requebra o bumbum E pro Bruninho ela desce com desce com desce com desce com bumbum Caral vai, sou eu porra, é o trem Empina Obrigado.